Oi pessoal, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essas unhas decoradas pra Páscoa, eu já fiz o primeiro vídeo, tem aí no YouTube pra vocês estarem assistindo, foi o mais recente aí, fazendo o coelhinho da Páscoa, tá? Nessa vez eu vou com esses dois dedos aí de treino, tá? Eu vou começar aqui aplicando esse esmalte em pala, tá? Depois eu deixo tudo na descrição do vídeo e essas unhas que eu estou aí, quem não estou aí que é do Roblox, eu posso fazer um vídeo ensinando vocês a fazerem, eu fiz já que já saiu, mal fiquei tempo com a unha, mas já saiu. Eu devido a mexer com muitas coisas aí usando a mão, tá? As unhas estragaram. Começo aplicando numa unha aquele verde da impala, tá? E na outra também eu vou utilizar a mesma cor, tá? É, não sei se parece aí, é um verdinho bem clarinho, tá? Parece um verde meio que azul até, sabe? Bem clarinho mesmo, tá? Fui aplicando aí, tá? E agora, eu venho com essa tinta de tecido da Acrilex preto, contei 37ml, tá? Você encontra em qualquer papelaria. E eu, pincel fino, tá? Esse pincel, inclusive, ele tá mega sujo já, mas eu fui usar o mesmo, tá? Mas sempre o ideal é que você limpe o pincel pra ele não ficar seco, tá? Porque, como vocês vão ver no vídeo, eu passei o maior aperto pra fazer essa unha, tá? Porque ele tava liso e o ângulo que eu tava pra gravar tava péssimo, sabe? Eu tava com o gravador na lateral e fazendo as unhas também meio que de lado, sabe? Então, eu não tinha muito controle, sabe? Do pincel, então ele deslizava, se eu não tomar cuidado. E com a tinta, na verdade, ela é bem melhor, porque ela é mais densa, mais macia. Você consegue controlar um pouco o desenho, diferente do esmalte, que ele vai escorrendo mais fácil. Fui fazendo aí, fiz uma retinha, né? Curta, tá? E eu vou aumentando como se fosse fazer um copo, tá? Fui fazendo umas diagonaisinhas, não tão diagonal, tá? Você vai meio que abrindo, tá? Que é pra fazer o nosso ovo de páscoa, tá? E fui começando de cima, tá? Porque eu achei que melhoraria um pouco, sabe? Por causa do ângulo que eu tava fazendo as unhas. E no final, na verdade, no final não, no meio desse vídeo aí, virou uma bagunça até, mas aí eu consegui deixar bem bonito mesmo assim. Mas foi meio que complicadão pra fazer, tá? Você vê que algumas partes ele tá mais grosso aí, não tem problema, porque eu sabia que depois eu ia pintar de uma cor mais escura. Então eu ia cobrir, embora é bom você evitar tomar cuidado, assim, não borrar tanto, tá? E aí, essa parte foi a pior, porque olha, ficou horroroso. Eu tentei até tirar um pouco, porque na verdade a tinta de tecido na água lá sai, tá? É, só que daí eu teria que ir até o banheiro, pegar um potinho de água, enfim. Então, fui continuando o desenho, porque depois eu passei mais uma camada de esmalte aí, é, nessa parte, tá bom? Então, fui fazendo agora um finalzinho. No final, se você ver bem, parece um vaso de flor, né? Mais ou menos, aqueles vasos mais arredondados. E aí, eu fui puxando uma outra linha, tá? Diagonal. Que vai ser a parte da embalagem do ovo, que fica aberto, tá? No começo, tá tudo bem, bem feio mesmo, assim, tá? Bem grossas, linhas. E nessa parte, eu peguei a quantidade de tinta, nem sabia pra quê. Eu simplesmente peguei e nem sabia onde que ia usar. E aí, foi dando uma corrigidinha, uns detalhezinhos ali, mas no geral, tá bem feio aí a unha. Agora, eu vim com esse esmalte neon da Cora, que eu achei ele maravilhoso, ele é um neon, sabe? É um vermelho bem neon mesmo, bem vivo, sabe? E agora, não sei se vocês viram aí, mas eu retoquei maior parte do esmalte onde estava borrado. E eu passei outra camada em volta, por isso que ele tá, o ovo já ficou bem bonito já em vista. E fui aplicando aqui, o esmalte tá com esse pincel fino mesmo, que não achei o mais legal, sabe? Porque, como ele tava sujo, ele tava seco. Então, na hora de ficar pincelando, você tem que tomar cuidado pra puxar muito forte. Ou pra pegar pouco produto, porque senão ele fica puxando, sabe, o esmalte. Fica arrastando, ele só vai formar relevo aí no desenho e não vai ficar bem pintado. Então, você tem que colocar um pouco mais de produto no esmalte, na ponta, e ir colocando. E aí, depois, você vai espalhando com muita leveza, sabe? E aí, depois... Feito isso aí, onde eu depositei mais esmalte, eu aproveitei e fui passando pra cima, pra não ficar grosso, sabe? Porque, quando você faz um desenho grosso, depois ele facilmente sai, ou se você dá uma batida, ele puxa com tudo. Então, não fica legal, tá? Fica bem legal fazer uma coisa bem de acordo, velho. Eu não sei se aí, parece que tá faltando alguma quantidade de esmalte, mas é por causa do brilho, tá? E agora, com a outra unha com tinta e tecido branco, tá? Eu quis fazer a segunda unha pra fazer meio que tipo assim, um acompanhamento, já que geralmente a pessoa faz uma unha decorada e as outras, né? É... com uma outra estampa mais leve. Eu fui fazendo a diagonal aqui, com esse esmalte vermelho, que é o mesmo que eu utilizei pra pintar o ovinho, tá? Fui fazendo a diagonal e fui de novo pra secar e mostrar esse daqui enquanto eu já tinha secado, já. Voltando aqui, aquela outra unha, só fui pra mostrar pra vocês como que ficou, é... depois de tudo, né? E de tudo, né? Contornar tudo certinho, não sei se deu pra reparar, mas tá tudo bem certinho, bonito, né? E agora eu vim aqui com esse esmalte, com essa tinta branca, que eu não achei muito legal não, porque eu acho que ela é mais legal pra desenho, sabe? Porque pra passar no esmalte, como esmalte, sabe? Ela não fica muito legal, ela fica puxando, sabe? A tinta fica puxando, e nessa parte aí, mal parece, né? Porque eu acabei ali fugindo um pouco, porque tava difícil do ângulo que eu tava e acabei que nem eu percebi que tava saindo fora da câmera. Mas, de qualquer forma, não mudou muito, porque vocês tão vendo aí que ele tá bem ruim de mexer. Ela é mais macia, nem é gostoso de mexer. Só que o problema é que ela... ela meio que fica falhando quando você vai usar ela como esmalte, como pra pintar, por exemplo, uma boa parte da unha. Eu não achei tão interessante, tá? Como esse pincel também tava sujinho, tava um pouco, sabe, durinho, não tava tão molinho, então ele ficou meio que rígido na hora de, sabe, de ficar puxando o esmalte. Então ele ficava... puxava um pouquinho, é... colocava um pouco de tinta, parecia que ia ficar legal. Daqui a pouco você dá uma puxadinha pra ir passando pro restante do... da parte ia se pintar, dele puxava, ficava ruim. Voltando com essa unha aqui dos ovos, do ovo, né, de chocolate, eu até ia fazer de kitkat ou de crocante, só que não dá, o espaço é muito curto. Eu vim fazendo aqui aquela etiquetinha que todo ovo de chocolate tem, tá? Então eu fui fazendo um círculo ali, tá? Um círculo bem no meio do ovinho ali, tá? Como o ovo, ele é estreito, vai ficar até mais fácil pra você fazer o círculo, tá? O brilho também da tela não tá ajudando muito porque eu fui fazer e tava a janela aberta, então tava pegando bastante luz, tá? Feito assim, agora eu vim aqui, ó, com o pincel fino e fui fazendo com a tinta preta uns puxadinhos pra parecer aquelas... aquelas ruguinhas, digamos assim, que tem na embalagem, né, porque ela fica dobrada, né, então ela fica meio que toda, né, é... não sei dizer, dobrado, vocês sabem. Agora aí eu resolvi, ó, como vocês viram, como ficou com a tinta, eu resolvi passar o esmalte branco da Colorama, pétala branca, tá? É, porque tava muito ruim, sabe? Não achei legal o efeito, então eu passei por cima e eu achei que ele ficou bem da hora. Eu tô mostrando aí porque dependendo do ângulo depois, ele tá parecendo que tá grosso, sabe? Que tá super grosso na ponta e na verdade não tava, tá? Eu acho que é o brilho mesmo da luz que dá essa impressão, é o tanto que eu mostrei de lateral aí pra vocês verem. Nossa, a decoração agora de unha tá quase pronta já, basicamente quase já finalizei tudo já. E agora eu volto com a unha do ovinho de chocolate, tá? Vim de novo aqui com o esmalte pétala branca, tá? Agora eu vou pintar a etiqueta por dentro, tá? Por isso que eu resolvi fazer o contorno primeiro, porque vai que o contorno ficasse legal depois, daí manchou o branco, daí, enfim, lascou, daí... Então eu achei que ficaria mais legal eu começar fazendo o contorno. Olha, eu fui com o pincel do esmalte mesmo, ó, com muito cuidado, porque ele vai caindo, se vocês não tomam cuidado, ele vai descendo o esmalte. Então quando você menos óleo cai uma gota aí, aí estraga tudo, tá? Então foi com muito cuidado pra pintar essa parte aí também. Bom, feito isso, já pintei, agora vamos pra outra unha, tá? Eu vim aqui com a ponta do pincel pra usar como bolhador, tá? E eu também peguei a tinta de tecido, que eu acho que pra decoração ela é super top, tá? E eu consegui fazer uma bola que não era uma bola, tava bem feio. Não tava bem feio, mas assim, não era uma bola, tá? Então eu fui depois pegando o pincel e fui ajustando, tá? Com bastante cuidadinho, pra ficar uma bola no meio aí, bem bonitinha. Essa parte eu pulei depois, mostrando pra vocês, porque eu achei mais fácil eu pegar aí e ver o meu ângulo, que daí eu consigo melhor me movimentar aí pra poder fazer o desenho, tá? Que tava um pouco ruim do ângulo que eu tava. Feito isso, agora aqui as duas unhas já estão prontas, já. Unhas finalizadas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, ativa o sininho e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, gente.